Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar da cantora Mari Fernandes. Como vocês sabem, ela com seu novo DVD vem se tornando a número 1 do Nordeste nesse exato momento dentro do Piseiro. Rapaziada, ela iria se apresentar no interior do Maranhão, porém cancelou sua apresentação, onde foi motivo de críticas pelos internautas e pelas pessoas que residem na cidade. Porém, Mari Fernandes acabou usando suas redes sociais para fazer um pronunciamento. O prefeito da cidade também acabou rebatendo as suas acusações ali e a cantora vem sendo meio que criticada, algumas pessoas concordando com ela e tudo mais. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todo o contexto dessa história e vocês vão entender tudo o que realmente vem acontecendo. Pois é, rapaziada, a cantora Mari Fernandes iria se apresentar na cidade de São Francisco, no Maranhão, pelo Festival de Verão. O que acontece é que a cantora foi lá e cancelou sua apresentação, onde em nota oficial e publicada pela equipe de Mari Fernandes, acabou falando ali que o palco do evento não tinha a estrutura suficiente para a cantora se apresentar, onde o palco ali oferecia risco tanto para a cantora como também para a sua equipe. Mas ao postar um vídeo do evento, Mari Fernandes acabou sendo criticada, principalmente pelo prefeito da cidade, onde ele acabou ali falando que aquelas imagens que Mari Fernandes compartilhou em suas redes sociais não era realmente o palco do evento e que aquele palco ali tinha sido montado durante a semana, ou seja, estava em período de teste e que ele acabou ali mudando o palco e ele acabou mostrando alguns vídeos do evento em si, cantores se apresentando e tudo mais. Onde ele acabou falando ali que Mari Fernandes compartilhou aquele vídeo ali, que é um vídeo fake e aquilo ali não passou ali para ela tentar amenizar as coisas e meio que tapar um pouco das críticas. Enfim, eu vou mostrar aqui primeiro para vocês o vídeo em que Mari Fernandes compartilhou nas suas redes sociais, onde tem uma pessoa filmando o palco e falando que o palco ali não oferecia meio que uma segurança para a equipe de Mari Fernandes. Vejam. Um monte de água passou do palco, passou, aí queria até mudar isso aqui, ó. Aí veio até aqui a água, ó. Passou do palco aqui, veio até aqui. Aí se botar o som aqui, meu filho, perigoso é levar o palco com o som em tudo, viu? Tá um perigo aqui, viu? Esse negócio aqui, viu? É muito bom não arriscar, não, viu? Porque vai dar, vai levar o palco com tudo o som. É um perigo, viu? Tu é doido? Pois é, rapaziada, esse vídeo aqui vem circulando nas redes sociais. E como eu falei para vocês anteriormente, logo após Mari Fernandes compartilhar uma nota oficial falando que este palco aí não oferecia segurança para ela e sua equipe, aí a Prefeitura de São Francisco, no Maranhão, acabou falando aí que esse palco tinha sido montado durante a semana e que no final da semana eles teriam mudado esse palco e tinha ali oferecido toda a estrutura para Mari Fernandes se apresentar. O prefeito ainda alega que Mari Fernandes queria um bom hotel, eles foram lá e conseguiam. O prefeito ainda fala que eles disponibilizaram até um avião particular para ir buscar Mari Fernandes para se apresentar no evento. Agora eu vou mostrar para vocês o pronunciamento do prefeito sobre essa situação aí que vem acontecendo com a cantora Mari Fernandes. Vejam. Boa tarde a todos os franciscoenses e todas as pessoas que curtem o festival de verão. É com o coração partido que nós queremos anunciar que o produtor da Mari Fernandes cancelou o show desde sexta-feira que ele faz várias exigências. Pediu para a gente trocar o som, nós trocamos. Pediu para a gente trocar o palco, nós trocamos. Pediu para a gente trocar o hotel, nós trocamos. Mas hoje, infelizmente, pela manhã, ele falou que não daria para a banda vir se apresentar. É uma pena porque nós já pagamos a banda lá no mês de junho ainda. Hoje, pela manhã, ainda oferecemos um avião para ir buscar a cantora. Infelizmente, ele cancelou sem muita justificativa, só que não daria. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, o prefeito se pronunciando sobre essa situação e também rebatendo as acusações de Mari Fernandes. Uma coisa que chamou bastante atenção. Não sei se saiu da parte de Mari Fernandes ou foi da sua equipe. Mas é uma questão que nós, tanto ela, como qualquer outra artista e qualquer outra pessoa, seja em qual profissão for, tomar mais cuidado com essas coisas de enxergar um vídeo e não ir lá verificar se aquele vídeo é verídico ou não. Pelas imagens que o prefeito mostrou ali do palco do evento, dá para ver que o evento aconteceu e tinha artista ali se apresentando. Já Mari Fernandes pegou aquele vídeo ali e postou falando que o palco ali não oferecia uma boa estrutura para a sua equipe. Então, assim, é uma situação muito complicada e uma situação muito delicada. Mas Mari Fernandes, eu acho que o que aconteceu ali foi uma... meio que uma desavença por terceiros ter passado as informações erradas para Mari Fernandes. Mas Mari Fernandes também fez certo em querer ali proteger a sua equipe. Porque se o palco não... chegou o vídeo para ela que o palco não oferecia uma boa qualidade, ela sim fez certo de cancelar a apresentação pelo fato de sua equipe estando também com a segurança para ela. Mas, por outro lado, também o prefeito foi lá e mostrou um vídeo onde, segundo ele, o vídeo é verídico do evento acontecendo e tudo mais. Mas, assim, rapaziada, é uma situação muito complicada. Eu gostaria mesmo que vocês deixassem a sua opinião sobre isso que vem acontecendo aí com Mari Fernandes. Bom, gente, deixe aqui embaixo no comentário o que vocês acharam. Muito obrigado, Sâncio. E até aqui, eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri